Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes e entretenimento. Classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira na edição desta quinta-feira, dia 24 de março, no Diário da Região. Em política, vereadores criticam compra de carro de luxo. Na editoria de Economia, grupo chinês investe 45 milhões de reais em terminal para escoamento de açúcar. Em cidades, casal gay vai à justiça para registrar união em cartório. Menino tem traumatismo crâniano após bater com bicicleta em moto. E polícia faz apreensão de 100 quilos de maconha no bairro Solo Sagrado. E no caderno de esportes, Rio Preto vence e assume a liderança da Série A2. E confira os resultados dos jogos pelo Paulistão. Diário da Região, leitura imprescindível.